E aí galera, então hoje eu vou falar sobre esse Thrust Meter, Power Meter, RPM, sei lá o que é o nome desse negócio Mas é basicamente aquele negócio que mede a força do motor Tem poucas coisas que eu gostei dele e muitas que eu odiei Mas vamos lá, vamos começar pelas coisas que eu gostei Ele tem parafusos pra prender na mesa, né? Ele veio com extensões, com alguns adaptadores, aparência bonita, mas só Mas vamos para as coisas que eu não gostei dele Primeiro de tudo, que mais me irritou de primeira, assim Isso daqui, ó, você conecta o PWM do seu ESC e o C60 aqui, não é? O problema é que se o seu ESC for que nem qualquer outro ESC de Racer Ele não vai ter BEC, mano, a maioria dos quads hoje em dia não tem BEC no ESC Mas você tem que ter um BEC pra isso, pra ele funcionar Ou você joga um BEC aqui em cima, ou você tem um ESC que tem um BEC Isso sinceramente me irritou profundamente desde o início Segunda coisa que eu não gostei dele Que até agora eu não consegui resolver A porcaria do medidor de corrente dele não funciona Ele só dá a medição teoricamente correta Às vezes quando você deixa ele no máximo Só assim que às vezes ele funciona Esse botão aqui é uma porcaria Às vezes ele falha, às vezes ele funciona Não odiei esse botão E sempre quando você reinicia Reinicia o... O... Eu abri ele aqui, né? Isso aqui é de alumínio, né? Onde os parafusos entram E eles espamam só de você tirar o parafuso praticamente Eu só tirei e coloquei uma vez e já tá espanado Esses dois lados Isso é ridículo, mano Dentro a qualidade é horrível, mano Tem uma placa quebrada Eles literalmente colocaram uma placa quebrada dentro do meu medidor Não sei se dá pra ver bem aqui nesse canto Mas ele está quebrado E eles simplesmente colocaram pra mim Ele não vem com esse negócio preto aqui Isso aqui é um regulador de tensão Eu coloquei pra não precisar de um beck, né? Então eu coloquei um reguladorzinho aqui dentro Mas só, mano A maioria dos parafusos aqui quando eu abri estavam soltos Eu mal usei ele Coisa assim... Péssima qualidade, mano Péssima mesmo Mano, pra que emendar fio aqui no meio? Pra que? Faz o negócio direito Aqui, ó Se você olhar aqui Tem placa mal Não, não fizeram isso daqui Nada de direito lá dentro de eletrônica Odiei O que mais? Que eu não gostei dele Ele é meio bambu, ó Isso não é a mesa Porque eu já testei um monte de mesa E ele continua bamba assim Outra coisa que eu odiei dele É esse potenciômetro aqui Óbvio que não é esperado ter uma performance Tão precisa dele Mas ele é horrível, mano Ele não é nada, nada, nada preciso É uma porcaria Tanto que eu tô... Eu vou pegar uma controladora de voo, mano Uma que não funciona tão bem mais Por isso que ele tá até aberto aqui Eu vou colocar ele aqui dentro E vou controlar o ESC Pelo computador Porque isso aqui não é nada preciso Você não sabe se tá na metade Se tá 100%, 80%, 70% Não Esse potenciômetro não presta Então é basicamente isso que eu tenho pra falar Desse negócio aqui Sinceramente eu não recomendo que ninguém compre Eu vou deixar o link aí Porque sempre vai ter algum doido Mesmo eu não recomendando alguém vai comprar Mas... Mano, eu não recomendo, sério Não comprem esse modelo desse Thrust Eu já vi em vídeos do YouTube Que outras pessoas têm o mesmo problema Do coisinha da medidor de corrente dele Então, mano Se não sou só eu que tô com esse problema Pra que arriscar, né? Compre outra marca se for comprar Porque esse aqui, sinceramente Eu não recomendo mesmo Então é isso, galera Valeu Tomara que eu tenha ajudado vocês Numa possível decisão de compra É isso Valeu